Música Meus amados e minhas amadas, o tempo passa e com o tempo nós passamos e não volta mais o tempo que nós vivemos. O mês de junho já passou, nós estamos agora mergulhados no mês de julho e eu gostaria de fazer a leitura do texto do Evangelho da liturgia de hoje. Nós encontramos em São Mateus no capítulo 9. Ele nos diz, naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus. Ele estava sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Fiquemos com estes versículos. Jesus Cristo passa, vê Mateus sentado no seu trabalho, na coletoria de impostos. Mateus não era uma pessoa bem vista pelos judeus, porque ele fazia um serviço para o Império Romano. Ele arrecadava os impostos, tirava dos seus conterrâneos para o Império Romano. Mas Jesus Cristo passa e faz o convite, vem e segue-me. Bonito de ver, Mateus deixou a mesa da coletoria e seguiu Jesus. E Jesus o acompanhou até sua casa, onde ele lhe ofereceu o almoço, a refeição. Vamos tirar uma grande lição daí? Jesus Cristo chama a quem ele quer, quando ele quer e por que ele quer. Jesus Cristo não chama os santos, os bons, os corretos, mas ele dá a graça da santificação para aqueles que ele convida, para aqueles que ele chama. O mais importante é estarmos dispostos a responder positivamente o chamado de Jesus. Ele também bateu da sua porta, ele lhe fez o convite, vem e segue-me. E nós puderíamos nos perguntar, nós estamos seguindo Jesus Cristo naquilo que ele nos indica, naquilo que ele nos pede, como ele chamou Mateus, ele chamou você, ele me chamou a mim e nos deu uma missão. E vocês viram como Mateus era um cobrador de impostos, era um pecador, como nós também somos pecadores. Mas Cristo Jesus não faz distinção de pessoas, ele nos dá a sua graça para superarmos o pecado, para superarmos todas as adversidades. Fiquemos atentos para o chamado de Jesus. Quero lembrar a vocês e a mim, uma coisa que Santo Agostinho de Ipona já disse, Eu temo Jesus Cristo passar e não volta mais. Prestemos atenção para no chamado de Jesus, poder o dizer como Mateus, Eis-me aqui e segui-lo. Muito obrigado e que o Deus da vida nos abençoe a todos nós. Obrigado.